Lilia, já que você falou, e é muito importante, oportuno que se fale da questão da pandemia, fala um pouco da gripe espanhola, que é tema do teu livro Bailarino da Morte. Então, eu escrevi esse livro junto com a minha colega, amiga, companheira de aventuras, que é a Eloísa Starlin, professora da UFMG. Porque nós notamos, Lucas, durante a pandemia, que quando nós duas escrevemos Brasil, uma biografia, nós pulamos a história da gripe espanhola. A história dessa gripe, que foi uma gripe que, impressionante, ela começa a aparecer no final da Primeira Guerra Mundial, ela não se compreende o que seria, ela chega ao Brasil no segundo semestre de 2017, e ela começa, tem um percurso muito semelhante ao que nós vivenciamos agora em 2022. O que nos impressionou muito na gripe espanhola, e esse foi um livro escrito durante a pandemia, é que no contexto da gripe espanhola, se falava que, enfim, que não haveria problema no Brasil, que o Brasil era um país tropical, que a gripe não chegaria, e chegou como chegou em 2022, ou seja, que é a análise que nós precisamos fazer, quais são as consequências das pandemias em países profundamente desiguais como o Brasil. Naquela ocasião, a gripe espanhola chegou de navio, chegou em Recife, e de Recife desceu e foi contaminando todo o Brasil, toda a costa, e depois sobra e faz um eixo ao norte, e toma dramaticamente Belém e Manaus. É muito impressionante, mas essa recorrência, né? Acho que todos nós brasileiros ficamos com as imagens terríveis do que aconteceu nesses dois estados em 2022, sobretudo em Manaus, e o mesmo aconteceu no contexto da gripe espanhola, no início do século XX. Eu também diria, juntando com o tema sobre o qual falávamos agora, que tanto agora em 2022, como no contexto da gripe espanhola, nós não temos um número, mas já sabemos como a mortandade das populações indígenas foi imensa. Como a mortandade das populações negras foi avassaladora. O mesmo que nós vimos agora acontecer em 2022 aqui no Brasil. As populações que mais morreram, que não era de vulnerabilidade biológica, mas era vulnerabilidade social mesmo, foram as populações negras e indígenas. Então, essa é uma história que se repete. E o que mais se repete? O historiador Eric Hobsbawm, grande historiador inglês, chamou a atenção que os séculos não acabam só por uma mera mudança na folhinha, enfim, mudança no ano, mudança numérica e racional. Eles acabam quando algo de fundamental fica evidente, e quando não se resolve ou então se resolve. Diz o Eric Hobsbawm que o século XIX só acabou em 1918 com o final da Primeira Guerra Mundial. Eu ousaria dizer que só acabou em 1918 também com o final da gripe espanhola. E eu arrisco fazer esse pensamento para refletir sobre nós mesmos, né? Sempre é mais difícil falar sobre o seu quintal. Eu também diria que nós não entramos no novo século XXI porque nós não resolvemos essa questão. A questão da pandemia. Ou seja, no momento que estamos conversando aqui, os números da Covid voltam a preocupar em São Paulo. O governo de São Paulo lançou um novo protocolo pedindo para que voltemos a usar máscaras em recintos fechados. Então, vamos pensar. O século XX veio com essa pecha toda da ciência, que a ciência não tinha limites, não havia travas. E o que está acontecendo conosco? Ou seja, estamos nós prisioneiros da ciência e da maneira como nós habitamos o planeta. Falávamos dos indígenas. Será que a pandemia não veio nos mostrar um pouco? Como nós esticamos a corda do nosso planeta até um ponto que nós não controlamos mais? Porque a pandemia não atingiu os animais. Que estão muito bem, obrigada, né? Infelizes até. Atingiu esses animais chamados seres humanos. Humanidade. Quem sabe a gente pode ter um pouco menos de soberba, não é? Quem tiver o mínimo de visão, né, Lilia? E não achar que a Terra é plana, não precisa mais nada, né? É, potato? Quem é a pessoa? E Deus. E Deus. Obrigada. Amém.